O mundo é soberano Sobre a terra, sobre os céus Tu é Senhor absoluto Tudo que existe e acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar desta glória que tens Tu te importas comigo também E este amor tão grande Eleva-me, amara-me a Ti Tu és tremendo Tu és soberano Sobre a terra, sobre os céus Tu é Senhor absoluto Tudo que existe e acontece Tu sabes muito bem Tu és tremendo E apesar desta glória que tens Tu te importas comigo também E este amor tão grande Eleva-me, amara-me a Ti Tu és tremendo 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 Obrigado.